Realizou-se no Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, a cerimónia de entrega de prémios da 5ª edição do concurso escolar da Rota do Românico. O tema deste ano era a escultura na Rota do Românico, em três categorias, criação literária, modelagem e ilustração. A iniciativa contou com um total de 37 trabalhos, 678 alunos e 21 docentes de 16 estabelecimentos de ensino da região. Foi um projeto enriquecedor. Nós partimos primeiro de uma investigação científica, digamos assim, portanto era necessário percebermos o que é o Românico, quais são as suas características, nomeadamente no âmbito da escultura. Depois as alunas iniciaram um processo de criação literária, que foi sofrendo reajustos até obtermos o produto final. Foi lançada a ideia de fazer uma, fomos fazer uma visita a um monumento da Rota do Românico e depois foi lançada a ideia de fazer um desenho sobre um dos monumentos da Rota do Românico. Lancei a ideia aos alunos, participaram oito e desse feito foram selecionados os alunos. A criação literária tem sido um dos modos do concurso que o Estronato mais valoriza e tem participado, aliás já ganhamos também no ano anterior um primeiro lugar, porque desenvolve nos alunos aquilo que nós chamamos as competências do perfil do aluno, o espírito crítico, o poder de argumentativo, a capacidade criativa e artística. Portanto, acho que é uma mais-valia, sobretudo nesta faixa etária de alunos do ensino secundário. Os testemunhos são positivos. Estimulam-se as competências nas vertentes técnicas, artísticas e até sociais, ao passo que se dá a conhecer aos alunos o património histórico e cultural regional. E desde logo achei que seria uma excelente ideia participar. Eu sou, e eu penso que no geral os professores são assim, apologista de que devemos trabalhar sempre com o meio e com a comunidade. E este é um excelente exemplo para podermos desenvolver diferentes competências, não descurando e, pelo contrário, dando verdadeiramente atenção e importância àquilo que os rodeia. Devem continuar a apostar neste concurso, valorizando diferentes manifestações artísticas, quer a parte literária, quer a parte metelagem, a fotografia que já aconteceu, a ilustração. Acho que devem continuar, sem dúvida nenhuma, não devem desistir. É uma mais-valia para todos nós. É uma das áreas que me motiva também a trabalhar neste projeto, que é exatamente o ser um trabalho do grupo. Para as competências sociais, cada vez mais devemos trabalhá-las em sala de aula e eu acho que isto também é um excelente, um assunto de forma de a fazermos. Os trabalhos estarão em exibição no Centro de Interpretação até dia 30 de junho. Anseia-se a realização de uma sexta edição no próximo ano letivo.